Pode falar já! Bom, pra quem não conhece o meu nome é Jonathan, usando o nome artístico como B.M.C. Tem mais ou menos uns três meses que eu tô trabalhando na minha EP Acreditar, que vem com sete faixas de música e eu tô trabalhando lá no Causo Beats, lá no Laranjal, no estúdio Bota o Fé. Tipo, cada faixa da música fala um pouco de mim. Tem a acreditar, tipo, acreditar é pra te acreditar em si mesmo, tá ligado? Botar fé naquilo que tu quer. Tanto que tem uns sampler que fala uns negócios lá sobre acreditar, que é ter fé e tal, essas coisas assim. E tem um desabafo que eu falo que é o porquê eu tô aqui como M.C., sabe? O porquê eu iniciei a cantar, o porquê isso começou a me dominar, começou a dominar esse sonho. É mais ou menos isso, sete faixas de música, cada um conta um pouquinho de mim. Demorei umas cinco semanas pra escrever as músicas. Olha só! Umas cinco semanas pra escrever as músicas. Ai, pai, pra saber a Alas de Cora demorou mesmo. Sim. Demorou. Demorou pra fazer, mas ao mesmo tempo, quando fluiu, fluiu rápido, então. Quando fluiu, fluiu. Fluiu bem rápido. É. Com o apoio grande do James Leal, do Caos de Beats. Sim. E como é que é pra te ter tanta experiência nas rodas de rima e também concretizar uma realização dessas, assim, de ter um material físico pra lançar, pra que as pessoas te reconheçam como rapper, assim? Tipo, eu vivia no Barro Duro. Sim. Tipo, em colégio, foi minha primeira experiência. Minha primeira experiência. Só que claro, todo cabreiro, medo de soltar a voz, mostrar um pouco do talento. Eu soltava freestyle mesmo era em casa. Ah. Soltava freestyle mesmo era em casa, porque em casa era só eu, né? Sim. Tu já tinha mais... Já tinha mais experiência. Aí eu conheci o Will. Conheci o Will através do James, lá no Larajal. Sim. Aí depois que eu conheci o Will, eu fui trocando ideia com o Will. Aí uma vez eu encontrei o Will no Barro Duro. Ele perguntou, tu não foi o guri que foi lá no James gravar uma música e tal, comprar uns beats? Sim, fui eu. Só que eu não tinha reconhecido ele até o momento, porque fazia tempo que eu não tinha visto ele. Aí ele me convidou pra vir no INRU. Aí eu peguei e aceitei o convite. Só que eu não sabia até o momento o que era o INRU. Achei que... Tu descobriu já atuando, já participando, então... Já atuando. Já atuando. Sendo que no primeiro dia eu fiquei com medo. Só que mesmo assim eu soltei o freestyle, mas todo cabreiro lá, repetindo mic, 500 palavras, sem saber o que é a palavra, eu pensava direito. Mas mesmo assim eu soltei o freestyle e depois falei pra ele, o Will soltei o freestyle. E ele mesmo foi um dos que me apoiou do início. Foi um dos que puxava a minha orelha. Se tivesse que xingar, ele xingava. Se tivesse que criticar, ele criticava. Muda tal palavra nas músicas que tá feio. Ia lá e mudava. O que me ajudou de início assim foi ele. De alguma forma foi um aprendizado pra ti, né? Foi um aprendizado pra mim. Que bacana. Certo que também eu tenho apoio da mãe em casa, do pai, do meu irmão. Mostro minhas músicas pra ela também, pra ver o que ela acha. Claro. E conta pra nós um pouquinho, só pra gente encerrar nosso papo, sobre assim, quando é que tu pretende lançar, quando é que tem uma, qual é a previsão ainda que tu tá pensando em lançar, como é que é? Olha, as músicas já estão todas gravadas, só tem que ter nada de masternizar. Ah, sim. Eu tenho que comprar os CDs, essas coisas assim. Então eu não tenho um prazo pra lançar elas ainda, mas assim que tiver um prazo eu pretendo fazer um evento. Ah, que legal. Eu pretendo fazer um evento de lançamento, convidando os MC que colam em rua, uns de fora também que eu conheço, que tem medo de colar em rua, porque nem eu antes. Sim. E eu pretendo fazer um evento, um evento grande. Eu pretendo. Pra mostrar pra você ver. Tá certo, meu velho. Satisfação. Tá, obrigado. E conta com o Quindim sempre, não só pra mostrar o teu trabalho agora que tá prestes a ser finalizado e depois futuramente lançado, mas em todas as situações que tu quiser trocar uma ideia a respeito de outros trabalhos que tu venha fazer. O Quindim tá justamente aí pra fortalecer toda a cena local, pra mostrar as pessoas que fazem arte, cultura e música na cidade. A gente tá aí pra isso. E outra, eu queria mandar um salve pro Quindim, porque o Quindim representa todos em rua, todos eventos. Fora de Hora mesmo, aqui na frente do Fora de Hora tem evento, o Quindim tá representando o Terça Comunica, o Quindim representou. Ou seja, o Quindim é um dos que fortalece o Enru. Porque o Quindim é o que espalha o nome de muitos MCs pra isso. Se não fosse o Quindim, poucos MCs seriam reconhecidos. Exatamente. Que eu acredito também que... Eu já sou um pouco reconhecido, sabe? Eu acredito também que com essa entrevista eu possa ficar um pouquinho mais reconhecido e mostrar um pouco do meu trabalho. Então eu queria agradecer o Quindim nisso. Tá certo, meu velho. Valeu. Conta sempre. É isso aí. Salve. É isso aí, mano velho. Tchau, tchau.